Eu sei que não faz diferença agora Foi você mesmo aqui que quis ir embora O tempo vai se encarregar de tentar me consolar Também por fora Eu sei que pra você não interessa Mas é que eu tô aqui sofrendo dessa Chorar, gritar não vai mudar Mas tenta só me escutar Não me ignora Eu te amei mais do que tudo Porque eu não sei Você foi meu mundo Perdoa, mas eu só liguei Pra te dizer simbora De tanto que eu te amei Não dá pra ir escrevendo só papel Eu te daria as estrelas do céu Te levaria para o paraíso De tanto que eu te amei Eu buscaria o sol e a lua Te entregaria e diria sua Só pra ver o seu lindo sorriso De tanto que eu te amei Eu sei que pra você não interessa Mas é que eu tô aqui sofrendo a peça Mas é que eu tô aqui sofrendo a peça Chorar, gritar não vai mudar Mas tenta só me escutar Não me ignora Eu te amei mais do que tudo Porque eu não sei Você foi meu mundo Você foi meu mundo Perdoa, mas eu só liguei Pra te dizer De tanto que eu te amei Não dá pra ir escrevendo só papel Eu te daria as estrelas do céu Te levaria para o paraíso De tanto que eu te amei Eu buscaria o sol e a lua Te entregaria e diria sua Só pra ver o seu lindo sorriso De tanto que eu te amei Eu buscaria o céu e a lua Te entregaria e diria sua Só pra ver o seu lindo sorriso De tanto que eu te amei De tanto que eu te amei De tanto que eu te amei De tanto que eu te amei